Eu tenho borrachas e aportadores, mora o meu grande amor Colei seu nome com várias cores, no livro que ela me prestou Mordei mil balas e mariolas, roubei as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola, pra ver se ela gosta de mim Cole o seu desenho no meu, pra ver se cola Cole o meu retrato no seu e me namora comigo Nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colado, meu pra ver se cola Cole o seu desenho no meu, pra ver se cola Cole o meu retrato no seu e me namora comigo Nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colado, meu pra ver se cola Tem que borracha e aportadores, mora o meu grande amor Colei seu nome com várias cores, no livro que ela me prestou Mandei mil balas e mariolas, roubei as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola, pra ver se ela gosta de mim Cole o seu desenho no meu, pra ver se cola Cole o meu retrato no seu e me namora comigo Nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colado, meu pra ver se cola Cole o seu desenho no meu, pra ver se cola Cole o meu retrato no seu e me namora comigo Nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colado, meu pra ver se cola Cole o seu desenho no meu, pra ver se cola Cole o seu desenho no meu, pra ver se cola Cole o meu retrato no seu e me namora comigo Nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colado, meu pra ver se cola Cole o seu desenho no meu, pra ver se cola Cole o meu retrato no seu e me namora Nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colado, meu pra ver se cola